Pronto, agora a gente tá pronto né, pra morrer. Ó, peguei 4 de 6. Só achar mais uma onça aí. Mais um aqui. Aqui de cima. Aqui ó. Ah, troca. Ah, tchau. Tá velha. Entre amarelo, 70 metros embaixo. Bisão monstruoso. Valor de troca. 10 pontos. 10 pontos de vantagem. Porra. Por que será né. Vou ele pegar a caixa do lute. Que caixa, ah tá. Porra, perdi a caixa. Fiz a fumaça amarela. Ok. Isso aí não aparece. Porra, perdi a caixa. Eu tinha visto ela. Você viu ela caindo? Não, tava aqui muito perto de onde a gente tava aqui. Só que eu vou lembrar que lado que é. Fechou. Demais da noite né. Ah, não é possível. Fechou. Vamos. Cadê você? Tá. Não tem ninguém. Não achei ninguém Peguei aqui realmente Ficou bem mais rápido de abrir É, só tem um visão bem atrás de você É nada Eu tô marcado ali Eu tô correndo pra cima Aqui quem busca não é Não é os caras, é o Bizon Se quiser atirar, você nem tem munição pra matar ele depois, fica à vontade Deixa eu ver aqui A gente tem que ir longe pra caramba Vamos lá Vamos lá na missão, né Marquei, mas não coloquei o... Três mil metros Fiz a pouco aqui Caralho Agora achar um carro Vou fazer uns barulhos que é igualzinhos do Felipe e do Left of Us Ah, eu não joguei então Eu também não, mas eu assisti Ah, tá Ah, tá O que esse cara aqui faz? 20 troços Ah, tem um carro vindo Vê se não sobe Carro do mal, carro do mal Tenho a sensação de que as coisas vão ficar feitas Caralho, que tiro Matei dois Ah, é Tu tem a... Carabina dos piratas É, mas é que no caso Um era pra libertar, né E foi morto também Caralho, desviei um ali Veio que sem querer Eu continuo não tendo munição Ah, eu também não Real, né Se a gente chegar lá, a gente vai morrer É, eu acho que a gente nem chega lá, pode ficar tranquilo Confiança aqui Ah, deve ter ponto de controle Ah, tem um aqui A despensa Acho que esse foi... Ih, caralho Um touro no meio da rua Por acaso, você é alguém que... Eu tô te ouvindo, eu tô ouvindo um áudio Aham Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo Eu tô te ouvindo Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Acabou. Morri de novo. Eu tô preso embaixo do pé. Parece que tá levitando agora. Eu usei o Leviosa. Eu usei o Leviosa. Eu usei o Leviosa. Se tiver que lutar aqui, fodeu já, tá? Deixa claro. Se tiver que lutar, nós vamos lutar. Atirar não dá. Na mão, né? Na mão, né? É. Vai ser no soco. MMA. Caralho, moleque. Tu iguiu uma vitrola, velho. Que que é isso? O sol sabe gigante. É. É. Eu só quero estar com você. 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 Tchau, tchau.